Agora ó, tô tirando onda hoje, viramos o jogo, o negócio é o seguinte, a reportagem que eu escolhi virou o jogo e levou com 51% É a primeira reportagem que você vai assistir Dá licença, sai da frente que eu não tô vendo, ninguém não me retrovisou, meu querido, na minha frente, Renato Lombardi É, um dia da caça, outro dia do caçador É, você atenção turma, ganho do Renato Lombardi Hoje a primeira reportagem que os senhores vão assistir é do motociclista Que foi atropelado e arremessado 4 metros do ABC Paulista O motorista estava na contramão, fugiu após o acidente e nós voltamos lá, Renato E a turba continua tentando economizar tempo, entrando na contramão Ganhei hoje, hein? O carro sobe na contramão, o motociclista vem acelerado, bate de frente com o veículo e é arremessado Repare que o passageiro ainda abre a porta, mas desiste de descer O motorista dá ré e foge, sem prestar socorro Luiz é o piloto da moto, diz que mal se lembra do que aconteceu Quando eu vi, eu tava já no chão, já, tentando lembrar como é que eu fui parar ali Que eu não lembrava se eu tinha dado cambalhota E foi assim Ele sofreu ferimentos na mão e no joelho Ele não parou pra me socorrer e isso foi pior, né? Porque podia ter vindo um carro atrás aí, não me ver e terminar de me pegar, né? O acidente aconteceu a pouco mais de um quilômetro da casa do vigilante na rua Japão Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista Um trecho perigoso pela falta de respeito de motoristas A rua Japão é uma travessa que liga São Bernardo do Campo a uma saída pra São Paulo Pra evitar o congestionamento de uma avenida paralela aqui, os motoristas se arriscam Entram na contramão pra cortar caminho Alguns sabem, dos prédios principalmente Que eles entram tudo ali, ó, naquela ruazinha Pra cortar caminho e... Pra poder ir pra São Paulo Em poucos minutos nós conseguimos alguns flagrantes Os carros viram na direção proibida e recuam à espera do momento pra avançar Uma, duas, três vezes Os motociclistas fazem o mesmo Este ainda tira as mãos do guidom e acena para a câmera Direto Sempre E não só são vários Todos os dias Além do susto, tem os acidentes, como que aconteceu com o Luiz Logo depois de postar o vídeo numa rede social Ele acabou encontrando o motorista que fugiu Ele pediu desculpa Ele já apagou o conserto da moto e falou que vai arcar com as consequências